Olá, bom dia! Aqui é a Marina, advogada, parceira do site Divórcio Consensual e hoje eu venho falar sobre um tema que é a dissolução de união estável judicial. O que seria isso? Seria uma causa terminativa da sociedade conjugal. Normalmente, esse tipo de finalização se judicializa por conta, talvez, que existem filhos menores dessa relação ou porque um dos companheiros não está de acordo com a dissolução, com o térmio. Então, a gente judicializa, ou seja, gera um processo para que, então, consiga, através de sentença judicial, a dissolução de união estável. Tá ok? Fica aí a dica de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau!